O piso foi todo cumprido, hoje o Estado paga acima do piso salarial nacional e vamos agora, nesse ano de 2013, já com o novo piso salarial. O governador Wilson Martins, inclusive, já fez uma reunião com o sindicato reafirmando todo o compromisso do governo do Estado, da Secretaria de Educação de nós iniciarmos o ano letivo de 2013 com tudo resolvido sem nenhum conflito, pelo contrário, todo o pessoal da educação motivado para nós melhorarmos o indicador educacional em 2013. A capacidade de pagamento sem problema, assim como aconteceu esse ano, que gerou até o movimento agravista? Isso aí está superado, não vamos ter mais esse problema. Está tudo planejado para nós entrarmos em 2013 com toda a política salarial definida e o calendário escolar normal. E esse ano, o calendário escolar deu para ser reposto? Está sendo cumprido. Até fevereiro de 2013, as escolas, sobretudo de Teresina, estarão com o calendário cumprido.